Sabe o que eu estou passando? Como eu vou dizer para eles, eles já chegaram com um kit e vai começar a me operar, cortar, eu senti uma dor. Aí eles chegam com um estojo, tipo uma navalha, e começam a cortar a minha pele. E eu comecei a sentir a dor. Quando começam a cortar a minha pele, eu falava, Deus, eu não estou aguentando. Isso aqui está igual uma pessoa quando pega uma faca e vai cortando. A gente vê quando corta a pele da mão, como arde, e estava cortando a pele minha. Do joelho, para abrir, para ver onde foi a fratura. E quando eu estava passando por isso, eu falei, Deus, eu não vou aguentar, está doendo demais. Eu não vou aguentar, se continuar, de jeito que eles vão me matar. E eles foram e continuaram operando. Cortaram a pele. Aí quando eles puxaram, já dava para ver o osso do meu joelho. E quando dava para ver o osso, eu falei, Ai, Deus, eu não vou aguentar, está doendo demais. Eu não consigo falar com as minhas palavras. Eu estou paralisado das cordas vocais. E eu estou consciente de ver tudo o que está acontecendo. Não era para eu ver isso. Aí, quando eles começam a puxar a pele do meu joelho. E eu começo a sentir aquelas dores. Foram as dores que eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida. E eu estava no pior cenário. E eu falei, Deus, Deus, me salva. Deus, me cura. Deus, dá uma resposta. Deus, eles vão me matar. Porque eu não sei. Eles não estão vendo que eu estou sentindo dor. Eu estou sentindo dor. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Aí, Deus, no trabalhar de Deus.